Eu ouvi um filho em Cacilbo A cantar ao pôr do sol Era uma desgarrada Respondi ao roxo e não Canta, canta, passarinho Que o teu cantar me regala Alegra-me estar ouvindo as vozes da tua fala Quando a primavera abala Lá vem estou com teus filhinhos O meu crente senegal Ver chegar mais passarinho O meu alentejo é triste É triste por natureza O cantar dos passarinhos Alegra-me estar ouvindo as vozes da tua fala Quando a primavera abala Lá vem estou com teus filhinhos O meu crente senegal Ver chegar mais passarinho Canta, canta, passarinho Que o teu cantar me regala Alegra-me estar ouvindo as vozes da tua fala Quando a primavera Quando a primavera abala Lá vem estou com teus filhinhos O meu crente senegal O meu crente senegal Ver chegar mais passarinho E o meu crente senegal Ver chegar mais passarinho E o meu crente senegal Amém.